Eu escuto o tic-tac do relógio e estou deitado aqui, o quarto está escuro. Eu me pergunto onde você está essa noite. Nenhuma resposta no telefone. E a noite passa tão lentamente. E eu espero que ela nunca termine sozinha. Até agora, eu sempre sobrevivi sozinho. Eu realmente nunca me importei até conhecer você. E agora isso me arrepia até os ossos. Como vou deixar você sozinha? Como vou deixar você sozinha? Você não sabe por quanto tempo eu desejei tocar os seus lábios e te abraçar apertado. Você não sabe por quanto tempo eu esperei. E eu estava indo te dizer esta noite. Mas o segredo ainda é meu. E o meu amor por você continua desconhecido. Sozinho. Até agora, eu sempre sobrevivi sozinho. Eu realmente nunca me importei até conhecer você. E agora isto me arrepia até os ossos. Como vou deixar você sozinha? 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 Sozinha. 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 Sozinha.